Outra questão também é não abrir as portas da sua casa para consertos se você não solicitou aquele conserto, entendeu? Também tivemos um caso de estelionato nesse sentido, que a pessoa chegou a oferecer um serviço, a vítima aceitou, pagou e o cheque foi adulterado. Então vamos tentar, se você não pediu técnico nenhum, então não tem porque você receber na sua casa. Verdade, verdade. Verdade.